Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Família, é o seguinte, quem tiver interessado em fazer dinheiro com as suas skins do CS, a Nest Store compra as suas skins à vista com pagamento no Pix e na hora. Cara, a Nest Store é 100% segura, com 16 anos de experiência no ramo de jogos online e 9 anos só no CS. Ela tem centenas de milhares de negociações concluídas e muitas, muitas, muitas avaliações de 5 estrelas só no Facebook. É só chamar os caras no atendimento e se você falar com eles, olha, eu vim pelo Taru, você vai ganhar um bônus na sua avaliação naquele jeitão, fechou? Mas não podemos esquecer, cara, você vai participar também de sorteios mensais, entendeu? Tem coisa melhor? Não tá tendo. Então é isso, cara, a Nest Store é a maior loja de skins do Brasil. Corre lá com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, cara, um vídeozão de dicas pra vocês aí que tá iniciando no CS e pra galera que joga muito tempo também, que vacila muito nisso, que é o seguinte, cara, dicas simples que vai fazer você conseguir ficar bom no CS aí com dois pé na porta. Antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí, cara. Se inscreve, por favor, manda esse vídeo pro seu amigo, manda pra todo mundo. Vamos ajudar o Taraba a crescer com dois pé na porta, rapaziada. E não se esquece também do seguinte, pra quem não sabe, eu tenho um canal que é focado em fazer vlogs. Daí, eu postei dois vídeos lá, indo pro Rio de Janeiro com o meu pai pra fazer um serviço. Não foi a lazer. Fizemos o serviço lá e tudo. Os vídeos, rapaziada, vai estar na descrição do vídeo. Chega a sua mão lá com dois pé na porta pra ajudar a liberar a monetização do canal, pra gente conseguir fazer uns negócios da hora pra vocês aí, fechou? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Corre lá, assiste os vídeos e se inscreva no canal, fechou? Rapaziada, já vamos começar com a coisa mais básica que o pessoal erra. Eu gosto muito de martelar nisso, que é a questão da movimentação. Cara, eu já cansei de fazer vídeo ensinando como é que você movimenta, como é que você para o seu boneco e tudo. Isso é muito importante, pois a maioria de vocês não erra tiro porque vocês têm a mira ruim. Vocês erram tiro porque vocês não sabem andar direito com o boneco. Vocês não sabem frear o boneco. O frear o boneco, rapaziada, é o jeito que vocês... Vamos supor, eu tô aqui correndo, aí na hora que eu venho, cara, eu preciso parar o boneco pra poder matar, entendeu? É o jeito que você para o seu boneco, o freio. O freio vai influenciar você acertar tiro. Já cansei de fazer vídeo ensinando vocês a fazer isso e fazendo vídeo de como você treina isso pra melhorar daquele jeitão, fechou? Pois isso é uma coisa que você tem que automatizar, cara. Você não pode ficar pensando, ó, agora eu tenho que frear. Agora não. Você tem que treinar até automatizar o freio e não ter que pensar mais nisso, entendeu? Mas a coisa mais importante que é o seguinte, é o jeito que você vai deixar a sua mira. Muita gente quando joga CS tem um problema de... Que é o seguinte, andar com a mira perdida. Tipo assim, vai entrar nos lugares e fica com a mira perdida, olha. Não tem foco nenhum na mira. E muita gente iniciante é assim, muita gente mesmo. Daí, tropa, a coisa mais importante é você sempre saber onde é que você tá pra você conseguir mirar perfeitamente. Bom, eu vou sair da base. Estou saindo da base, daí tem a região pra direita. Eu já vou focando com a minha mira nessa região. Aí depois eu foco nessa daqui, tá ligado? Aí vou indo. Aí eu foco pra abrir, depois eu tenho uma região ali. Foquei. Aí eu venho abrindo, olha. Você vê que eu já venho mirando nas posições. Aí eu abro pra cá. Aí depois eu venho focando aqui, focando. E eu venho sempre focado, olha. Aí o próximo lugar é o jungle. Eu vou focar, entendeu? Daí você tem que sempre estar focado onde é que você tá indo. Você tem que ter o mapa, o conhecimento do mapa legal. Não precisa ser perfeito. Mas sempre, sabe, olha. Se eu quero ir pro meio, eu tenho a consciência de que, ó, eu tenho que tá focado aqui. Aí quando chega aqui, tem lugar pra abrir ali, olha. Então eu vou mirando aqui. Aí eu vou mirando aqui. O tempo inteiro. Isso daqui, rapaz, você não pode vacilar. Literalmente é o tempo inteiro prestando atenção nisso. Falhou, vai morrer. Pois quando você anda perdido, na hora que você vê o seu inimigo, até você conseguir mirar nele, você morre. E, galera, só avisar pra vocês, rapaziada, que eu tô fazendo um curso de graça pra vocês, entendeu? Um curso gratuito, com conhecimento muito avançado, conhecimento que muita gente cobra por isso. Então eu tô soltando tudo de graça. Provavelmente pode dar até problema. Não sei se pode dar problema, mas eu tô soltando tudo de graça e o curso tá... Ele vai ser... Eu vou soltando com o passar do tempo. A playlist desse curso vai estar na descrição do vídeo. Chega lá que eu tô ensinando tudo. Desde mecânica, noção de jogo, o que você faz. E tô soltando mais e mais e mais. E o curso tá dando trabalho, viu? Tá dando trabalho. Por isso que eu tô pedindo pra vocês se inscreverem. Eu peço até pra galera que puder fortalecer, mandando o Pix. O Pix é o que tá... Tá o QR Code na tela de vocês aí. Até o Pix pra poder ajudar lá, porque o curso tá dando um trabalhão. Porque ele tá sendo bem desenvolvido, entendeu? Então chega a sombra que eu não esperava a porta. Ou então, se inscreve no canal. E me segue nas redes sociais. Consertou sua mira perdida, rapaziada? Agora vamos passar pra outro negócio, que é o seguinte. O posicionamento da sua mira, ele é muito importante. Muita gente não consegue ter a noção de que você tem que estar toda hora ajustando a sua mira. Se eu estiver aqui na base, eu vou saindo da base, entendeu? Olha a altura da minha mira. Sempre posicionando ela de uma forma que eu fico no pescoço do boneco, olha. E você percebe que ao sair da base, olha... Vamos supor, podia ter um cara aqui. A minha mira desce. Aí descendo essa escada, chegando aqui próximo, a minha mira tem que subir. Entendeu? Aí subiu. Aí aqui vai ter esse morrinho, olha. Ó, tem um morrinho. Tendo esse morrinho, minha mira vai ter que subir, 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 subir. Aí subiu até aqui. Aí chegando aqui, eu miro. Subiu. Aí subiu. Aí eu vou ter que subir o morrinho, não é? Daí subindo o morrinho, ela vai começar a descer. Aí sobe. Aí desce. Você tem que ficar toda hora fazendo ajuste. Aí vai mirar no L. Um. Entendeu? Toda hora subindo e descendo. Sobe e desce. Vai ficar no sobe e desce gostosinho, tá ligado? O tempo todo, ó. Desce. Subiu. Aí vai subindo, subindo, subindo. Tá ligado? Aí desce, desce, desce. Aí desce. Aí mira aqui porque já é chão reto. Mirou, mirou. Aí eu vou mirar no Moscou. Sobe. Entendeu? Aí desce, desce. O tempo todo você tem que estar focado. Viu como é que é muita coisa ao mesmo tempo? Você tem que estar focado na sua movimentação. Pra poder andar de lado. É igual eu mostrei no treino. Você tem que estar focado em frear o seu boneco. Pois isso aí é muito importante pra poder acertar tiro. Você tem que estar focado em estar mirando mais corretamente. Onde é que você tem que abrir. Onde é que você tem que mirar. Você tem que estar focado em subir e levantar a mira. Depois você tem que dar spray. Tem que fazer tudo bonitinho, entendeu? Então, isso daí é uma coisa muito importante, cara. Sempre tendo foco. E isso é uma coisa que ou você tenha isso ou você não vai ficar nem um pouquinho bom, mano. Porque se você não faz nenhuma dessas coisas, você vai tomar bala no mais baixo nível do CS. Ah, mas o meu amigo falou isso e aquilo. Cara, problema do seu amigo. E outra coisa. Você que está iniciando agora no CS, eu vou dar uma dica muito legal. Vocês têm uma mania de escutar muito amigo, entendeu? Seus amigos não sabem de nada. Desculpa falar isso, cara. O pessoal vai ficar nervoso. Não escuta seu amigo. A não ser que seu amigo seja um cara que é profissional. Um level 20 em Gamers Club. Um level 10 na Face City. Cara profissional. Cara, se o moleque falasse, ó. Eu tenho 15 mil na Premiere. Ele é ruim. O 15 mil não é bom, cara. Não é bom mesmo, entendeu? Desculpa falar isso, mas não é, mano. Eu jogava no 25 mil e achava fácil. Cara, vocês têm que escutar quem sabe. Pô, Tarou, você é o cara que sabe? Eu não sei se eu sou, cara. Mas eu sei o básico. O básico, pelo menos eu sei, entendeu? E o básico bem dominado já era, cara. Qualquer jogo básico bem dominado, você vai abrir duro e vai dar gostoso, entendeu? Não escuta seu amigo, cara. Vai lá no YouTube. Procura, cara. Pode não ser eu, tá ligado? Pode ser o Cezinha. Pode ser outro YouTuber. Qualquer um. Vai lá no YouTube. Procura lá com dois pés na porta. Busca conhecimento de quem sabe, mano. De quem sabe, entendeu? A primeira coisa que seu amigo vai falar com você é o seguinte. Ó, você tem que aprender essas granadas aqui. Esses utilitários. Aprenda esmoca. Aprenda isso aqui. Não. Aprenda a mecânica do jogo. Foca na mecânica. Já fiz o índice na mecânica, entendeu? Abrir, parar, mirar, atirar. Entendeu? Fácil. Não, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas beleza. Vamos partir pra outra coisa agora que é o minimapa do jogo, cara. O minimapa é muito importante pra você ter informação privilegiada. Pra quem não sabe, já fiz um vídeo também mostrando o minimapa. Vou mostrar de uma forma mais rápida. O minimapa, você tem que aprender a olhar pra ele o tempo todo. Eu sei que pra mim é mais fácil, pois eu sou... Meu olho é torto, então aí eu consigo olhar pra mira e pro minimapa ao mesmo tempo, tá ligado? Pô, eu nasci com hack, não tem culpa. Deus me fez assim. O minimapa, você vai olhar pra ele muitas vezes quando você escutar um barulho de tiro, quando você... Quando alguém morrer, quando você estiver rotacionando de um lugar pro outro. Pois daí você consegue ter informação, ajudar seus amigos e tudo. Pois você vê uma bolinha vermelha e daí você ajuda o seu amigo com dois pés na porta, entendeu? Então olha bastante pro minimapa. Cara, não precisa ficar o tempo todo focado na mira não, a não ser quando você acha que alguém vai abrir nessa mira. Bom, eu estou aqui parado, mirando de alpe na caverna, por exemplo, entendeu? Daí, mano, ó, eu sei que não vai vir ninguém aqui. Aí você dá aquela olhada pro minimapa aqui, ó. Olha pro minimapa. Olha no meu olho. Me encara. Me encara por 5 segundos sem rir. Quem rir perdeu. Perdeu. Entendeu? Aí você olha pro minimapa, olha pra cá naquele jeitão, mano. Aí, pô, agora pode aparecer. Olha pra cá. Ó, deu um tirinho. Olha rápido pro minimapa e volta. Pô, mano, morreu alguém? Olha pro minimapa e volta pra ver da onde que morreu. Fica prestando atenção. Esse minimapa aqui, eu juro, pô, Deus, rapaziada. Se você aprender a olhar pra ele toda hora, você vai ter uma informação privilegiada. Você vai conseguir pegar aquilo de graça, vai conseguir ganhar a partida, vai conseguir usar os seus amiguinhos. No curso tem vídeo falando sobre isso, como usar os amiguinhos. Hum, isso aí dá confusão, hein? Esse daí dá bem óbvio, filho. Daqui a mãe. Agora, lembra daquele negócio do posicionamento de mira? Que eu, ó, quase que eu esqueci, hein? O posicionamento de mira é muito legal como é que você vai deixar a sua mira, que é o seguinte, rapaziada. Mano, é... Você pega um padrão. Por exemplo, cara, se eu tô aqui no meio, o meio é uma região que normalmente o pessoal vai abrir correndo, tá ligado? Quando você acha que alguém vai abrir correndo, pode estar de Alper de M4. Por exemplo, eu vou estar mirando aqui, entendeu? Você não vai mirar nesse meio desse jeito, pois os caras passam correndo. É uma região que os caras vão passar correndo. Eles passam de lado correndo. Se ele passa correndo, rapaziada, deixa a sua mira mais aberta. Sempre prestar atenção como que você vai deixar a sua mira, entendeu? Por exemplo, eu tô de AK. Eu vou deixar correndo aqui, olha. Vou deixar aberto. Se o cara passar, matou, entendeu? Você não vai deixar sempre colado, entendeu? Colado muitas vezes nem é bom. Acho que em situação nenhuma é bom colado, entendeu? Só que, por exemplo, nessa região o cara passa correndo. Só que aqui, olha, eu já deixo um pouquinho menos mais fechado. Por quê? Porque ele vem correndo pra cá, olha. Entendeu? Mas pra cá já é diferenciado. Ah, por exemplo. Ó, Taru. O cara vem correndo. Aqui, por exemplo, eu não deixo ela tão aberta, olha. Porque ele vai passar correndo, olha. Ele passa assim, entendeu? Vem assim mais ou menos. Daí você deixa a sua mira um pouquinho mais aberta, assim, olha. Sempre tem que ter aquela analisada de como que o cara vai vir. Se ele vem correndo, se ele vem mais devagar, se ele vem reto. Se ele vem um pouquinho mais tortinho, entendeu? Porque, por exemplo, olha. Olha que interessante. Se eu tiver parado aqui, olha. Aqui a mira é nessa distância. Tem que deixar ela bem aberta porque todo mundo passa correndo. Só que se eu tivesse, por exemplo, aqui... Aqui não. É fechada. Por quê? O cara, ele passa correndo pra cá. Mas ele abre de lado pra cá, entendeu? Aí é que você pega de graça. Então, o tempo todo, você tem que estar sabendo onde é que você deixa a sua mira. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Em relação à sua mira. No palácio. Aqui o palácio, olha. Eu vou deixar no meio do palácio. Por que eu deixo no meio, Taru? Porque aqui não tem como o cara passar correndo. Analisa o local ao seu redor. Você tem que sempre que analisar, olha. O cara não vai passar correndo. Se ele passar correndo, ele... Tá ligado? Não vê. Entendeu? Então, aqui no palácio, se o cara passar correndo, ele não vê lá. Você tá assistindo no meio. Porque aqui é o momento exato que ele aparece. Entenderam? E pode... Mas, Taru, e se o cara entrar devagar? Se ele entrar devagar, você consegue ver ele, mata ele. Como eu já mostrei na aula. No curso, entendeu? Por exemplo, aqui na caverna. Aqui, por exemplo, também, olha. Aqui, a mira deixa aqui mais no meio. Pois... Olha o local. Analisa o local à sua volta. Se o cara passar correndo aqui, olha. Ele é tampado pela parede, entendeu? Então, deixa aqui, olha. Ele corre, mas nem tanto. Entendeu? Deixa assim, olha. Mas aqui, já é diferente. Aqui tem que deixar bem aqui, olha. Na verdade, os dois é a mesma coisa lá. Parece que é a mesma região que eu miro, olha. Entendeu? Porque aqui o cara tem mais espaço pra correr. Sempre analisar o seu local que você tá. Sabe? O cara pode entrar correndo. Então, eu vou deixar a mira mais aberta. O cara pode entrar devagar. Eu vou deixar a mira mais fechada. E analisa. Quando você vai pegar pessoas que gostam de correr, entendeu? Normalmente, em nível mais baixo, o pessoal corre mais. Porque eles não têm noção de abertura de ângulo. Então, tudo deles é correr. Então, você pegou nível mais baixo, deixa a mira mais aberta. Pega os cara com calma, naquele jeito, entendeu? Nível mais alto, os cara abre mais certinho. Então, deixa a mira mais fechadinha. Agora, outra coisa pra você que tá começando, rapaziada. É o uso de utilitário. Cara, eu recomendo você colocar os utilitários em teclas específicas e tudo. Já tem um vídeo ensinando a configurar isso. Eu coloco a moto-alve no C, a smoke no X, a flash no Z e a granada no 4 mesmo. Porque toda vez que aperta a 4, ele puxa a granada. Automaticamente, entendeu? Pra poder conseguir fazer, tipo assim, um combo rápido, olha. Tá ligado, ó. Você faz esse bagulho muito rápido, entendeu? Aí você faz tudo muito rápido. O uso de utilitário, rapaziada, você tem que usar o utilitário. O utilitário, ele é pra poder te ajudar. Utilitário, entendeu? Ele vai te ajudar a fazer um domínio de região ou algo do tipo. Cara, toda vez que você vai tocar um tiro... Por favor, cara, não chegue e banga a cara do seu amigo, não. Você tem que analisar, mano. Olha, eu tô aqui. Meu parceiro tá, por exemplo, assim, mirando. Você não vai chegar assim e fazer uma bang na cara dele, entendeu? Toda vez que você for fazer uma flash, olha pro seu amigo e fala... Mano, eu vou bangar atrás do meu amigo. Pra poder ajudar ele quando ele estiver na porta, entendeu? Sempre banga atrás. E o uso de utilitário, você pode usar ele pra uma situação, cara. Que é, por exemplo... Vamos supor que os caras estão avançando no A. Olha, eu tô aqui na B aqui. Tá ligado? Aí o cara comunica. Galera, tem A, tem A, tem A. Vai ser pra A. Daí eu tô rotacionando pra A. O camarada do meu time pega e morre. Se o cara morre, eles vão ter que dominar o CT. Isso é uma noção meio básica. Eu tô usando a mirage, mas é pra qualquer mapa. Isso aí é a mesma coisa. Eles vão dominar o CT. Daí os caras estão lá ainda. Pra os caras não dominar, eu vou chegar e fazer uma flash. Na hora que eu faço essa flash, essa flash vai atrasar o domínio deles um pouquinho, entendeu? Atrasa. A flash é boa pra poder enganar a galera. É muito bom você usar o utilitário pra poder dar aquela enganada bem gostosa, entendeu? Enganou os caras. Você pega a região pra você usar o utilitário pra poder pegar a região. Que olha, eu tô ligado que, por exemplo... Olha, eu cheguei atrasado no janelão. E eu sei que se eu cheguei atrasado e tem AWP lá, pode ter um AWP me cravar no meio. Eu não vou chegar aqui e fazer aquilo. Eu vou morrer. O cara vai me matar. O que que eu faço? Eu vou fazer uma flash. Ela estoura. Eu pego o ângulo pra mim. Porque ela vai estourar, o cara vai tentar recuar. Daí eu pego o ângulo. A intenção da flash não é nem eu matar o cara. Se eu matar, é mérito. É pegar o ângulo pra mim. Ele tava mirando. Daí eu peguei o local pra mim, entendeu? Isso é muito bom você usar flash. Tipo assim, eu tô aqui. Você não precisa nem você bagar pra mim. Você fala... Mano, é o seguinte, cara. Eu não tô com tapete pra mim. Tem um cara de tapete. Baga tapete. O cara do seu time vai lá, banga. Você abre e pega a região pra você. Pronto, região garantida. Se o cara abrir... Daí ele morre, entendeu? E daí, isso é um negócio muito bobo, rapaziada. Mas que ajuda vocês a evoluir muito. E cara, eu juro por Deus, rapaziada. Por favor, coloca em prática. Por favor, mano. É sério. Muita gente acha que o CS é difícil. Eu juro por Deus, cara. Por Deus. Tudo que é mais sagrado não é difícil. É muito fácil. Só que, tipo assim, é fácil. Só que é chato. Entendeu? De ficar fazendo toda hora a mesma coisa. Você tem que masterizar. É igual dirigir. Vocês não dirigem? Vocês ficam pensando na mecânica. Ó, tem que pisar na embreagem. Tem que pisar no acelerador. Tem que pisar no freio. Tem que trocar de marcha. Tem que ligar a seta. Tem que fazer isso. Não. Vocês não pensam nisso. Pois vocês já automatizaram isso. Enquanto ele ficava treinando, entendeu? Daí você tem que pensar naquele cara que não dá seta no trânsito. Você tem que ficar analisando o trânsito. Olhar retrovisor. Olhar retrovisor é a mesma coisa que olhar minimapa. Entenderam? É muito doido isso. Olhar pro retrovisor quando vem a... Quando que você olha pro retrovisor? Quando vem luz. Quando você olha pro... Ah, pros negócios. Entendeu? Você já sabe os sinais. Coisa que você não faz no CS. É a mesma coisa. Tipo assim... É o mesmo pensamento minha de raciocínio. É só usar, cara. Adaptou naquele jeitão. É igual, por exemplo. Eu era um cara que não tinha muita confiança. Mas no CS eu sempre fui confiante. Daí eu tô aprendendo a adaptar essa confiança pra vida real. E cara, cê zoeira. Tá dando certo. Isso é que é da hora. Tá dando certo as coisas na vida real. Mas é isso, tropa. CS é simples. É muito fácil. Juro por Deus. Só colocar em prática que eu garanto a evolução de vocês, cara. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Tamo quase, hein, cara. Eu conto demais com a vida de vocês. Não esquece de correr lá no meu Instagram, cara. Rafael Taru. Me segue lá também que eu tô bem ativo lá naquele jeitão. Fechou? Faço live todos os dias. Tanto aqui no YouTube quanto na roxinha. Chega a somar lá naquele jeitão. Galera, muito obrigado. Somar lá no canal de vlogs. Como eu mandei lá o vídeo. Os dois vídeos. Fechou? Somar lá pra ajudar a bater a monetização. Falta pouco, cara. Chega lá. Assiste o vídeo pra poder ajudar a gente. Tamo junto demais. E é nóis, rapaziada. Tchau.